Música Tá trabalhando em outras coisas? Trabalho no Tribunal de Justiça do Paraná, servidor público. E literatura? É por aqui. A literatura é um hobby agora. É um hobby? É um hobby. Marcos, faz tempo que você escreve? É, profissionalmente, não. Eu sempre brinquei de escrever. Sempre foi uma terapia para mim. Uma coisa muito pessoal, muito íntima. Eu mostrava para duas ou três amigos, duas ou três pessoas. E, na verdade, essa é a primeira experiência de mostrar para mais pessoas depois do concurso. Então, essa experiência desde o ano passado. Música Você fala desde muito tempo, né? Você é jovem, né? Desde que era menino. Eu acho que desde os 15, 16 anos, alguma... Eu ligo a minha literatura com uma inquietação. Sempre que eu tenho algo que me deixa inquieto, que me deixa instigado, eu recorro às palavras, eu recorro às letras. Então, eu sempre... Quando eu não tiver mais preocupação com nada, quando eu não tiver mais inquieto com nenhum tema, eu acho que eu paro de escrever. E sempre foi uma maneira de tentar resolver essa minha inquietação e eu colocar no papel. É a minha terapia. Bom, esse aqui é o seu primeiro romance completo, assim? Ou você escreve outros romances? Não, há outros romances anteriores a esse, mas estão engavetados. Não sei se um dia vão sair daqui. Você não mostrou para ninguém ainda? Não mostrou para o editor? Não, não. Essa é a primeira experiência. Quem sabe? Mas tem mais projetos para frente, tem mais ideias aqui também. Bom, então conta para a gente sobre este projeto aqui, o Evangelho segundo Hitler. Você não acha que esse nome pode ser problema? Pode ser que assuste o leitor? Por um lado, é uma coisa que pode ser que afaste alguém que, talvez, muito católico, que é associado essa palavra do Evangelho com a monstruosidade do nazismo, do Hitler. Mas também, por outro lado, eu percebo que muita gente fica curiosa para saber do que se trata, do que poderia ser um Evangelho segundo Hitler. É instigante, você acha que é instigante? Eu acho que é instigante. Eu acho que, dizendo comercialmente, eu acho que o efeito é mais positivo do que negativo. Ah, tá. Bom, e conta para a gente um pouco desse teu trabalho. Como é que você bolou isso? De onde surgiu? Até há um... Sem contar tudo, obviamente. Lógico. Na orelha, o André Santana, ele começa, a orelha dele, falando assim, que o livro é um livro estapafúrdio. É um livro... O autor tentou juntar alhos com bugalhos, tentou juntar o Jorge Luiz Borges com o nazismo. Sim, são coisas que, aparentemente, não têm nada a ver. Na verdade, não tem nada mesmo a ver o Jorge Luiz Borges, que é o grande escritor argentino, com o nazismo. E eu tentei fazer uma conexão entre os dois. Eu sou um leitor do Borges, gosto muito dele. Sempre li, conheço a obra dele e tentei associar ele com o tema do nazismo. Daí surgiu... Mas, quer dizer, não é o Borges, né? Isso aqui é um outro Borges. Você criou este Borges. Não, na verdade, eu crio um homônimo do Borges. Mas o Borges existente, ele é fundamental na obra, porque os alemães vão enxergar na obra do Borges fatores que possam servir de alicerce para o nazismo. Então, é aí que está a conexão que o André Santana falou que é estapafúrdia. Que é o Evangelho sobre o Hitler. É. Bastante interessante. E como é que você teve essa ideia? Você curte muito o Borges? Você lê muito o Borges? Eu utilizei o Borges porque eu considerava um terreno seguro para eu criar um personagem. Eu li a obra dele, creio que completa, e conhecia muito da vida dele. Então, era um terreno seguro no qual eu podia criar um personagem. Você conhece a vida dele, aí você leu ele, você leu a obra dele, conhece a história da vida dele. Isso. E eu me influenciei muito também, tentei influenciar no Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Ah, tá. Que ele, o Pêndulo de Foucault, ele tenta criar, ele cria uma teoria absurda para mostrar para os leitores que é uma teoria absurda. Então, esse foi o... A tua teoria absurda é essa? É, em nenhum momento eu escondo, que é uma teoria absurda. Mas a graça é que ela se sustenta. Ela vai criando conexões e ela é um castelo de areia. O castelo de areia, ele está em pé, mas ele é frágil, ele desmorona. Eu não quero que ninguém acredite na teoria, mas ela é... Sim, entendi. É uma teoria, é uma literatura, vamos dizer assim. Agora, você bolou esse livro antes de escrevê-lo ou você foi escrevendo e ele foi saindo naturalmente? É, o... Você fez um planejamento dele? A pedra fundamental do livro foi quando eu li um conto do Borges que se chama As Três Versões de Judas, né? Que é o conto, talvez, que eu me fundamento mesmo no livro. E a partir dele eu fui criando os capítulos e fui fazendo um roteirozinho do que aconteceria em cada capítulo. E depois eu fui colocando no papel. Já estava... Desde o princípio até o fim já estava a história, já estava esquematizada. Fiz um esquema bem... Agora são capítulos curtos, né? Você fez isso propositalmente também? Foi proposital. Eu quis deixar uma leitura mais fácil. Então, assim, quis que o leitor ficasse preso ao tema. Então foi a maneira que eu encontrei colocar capítulos curtos que deixasse o leitor ali intrigado, um pouco de suspense. Agora você falou que no começo você mostrava para dois, três amigos. Você fez a mesma coisa com esse livro. Como é que você teve coragem de colocar ele num concurso que você acabou ganhando, né? No concurso Sesc de Literatura, como é que... Então, essa é uma experiência... É uma história até engraçada. A pessoa que eu sempre mostro os meus trabalhos é um amigo meu de Maringá, chama-se Clausino. E ele havia... Nós temos um amigo em comum, que é o Oscar Fusato Nakasato, que é o vencedor do Jabuti com o Nihonjin, do ano passado. E o caminho do Oscar foi esse. Ele mostrou... Ele mandou o Nihonjin para a editora Bem Virar e venceu o concurso Bem Virar. E... Maringá é uma cidade pequena, então todos se espelharam nesse exemplo do Oscar. Sei. Então, depois que eu vi que o Oscar venceu o concurso... Tu criou coragem. Eu falei, é um caminho possível, né? E eu vi que o Sesc era um concurso de credibilidade e até joguei. E como é que está sendo essa experiência para você? Você é um autor jovem, já premiado, você continua o seu trabalho lá em Maringá? Está tudo muito no começo, né? Acabei de receber o prêmio, então as mudanças ainda são bem frescas, mas estou tentando conciliar. Estou tentando... Trabalhando lá e escrevendo. É. O trabalho ficou um pouco mais corrido, porque eu preciso me dedicar ao livro também, né? O livro requer alguns cuidados e... estou tentando conciliar. Está um pouco difícil, mas... Depois que você ganhou o prêmio, você mexeu nele para publicar? Não? Como é que foi isso? É... poucas mudanças. O livro foi escrito, creio que dois, três anos atrás. Tá. E... pô, algumas coisas que agora não me soavam tão legal, eu dei uma mudada. Mas mudanças... nada... nem uma mudança estrutural, nada substancial no texto. O texto continua... É interessante o tema, né? Quer dizer, então, que os nazistas acham que o Borges... Como é que é? Tem uma chave... É... na verdade, eu... no fim das contas, eu acabo dizendo que o Borges é um dos precursores do nazismo. É uma... eu sei que isso é uma... é um... quase um crime hediondo. Sei que muita gente vai... vai torcer o nariz para isso. Mas eu... eu sou fã do Borges. Ele vai te perdoar, né? Ele vai me perdoar. Não sei se é a esposa dele que vai me perdoar, porque ela... ela não gosta muito que falem do homem, não. Tá certo. Mas diga uma outra coisa. Você já tem outros... você falou que tinha três livros escondidos lá no armário. Você vai tirar eles do armário agora ou não? É... são projetos juvenis. Eu... eu estava olhando um dos romances que eu havia feito e... até eu creio que é uma ideia muito boa. Talvez eu possa reaproveitar o... O tema. O tema. Mas eu imagino que deva ser reescrito. Eu não... é... eu era um... um jovem de 16, 17 anos escrevendo um romance. Então, com muitos vícios, muitas... muitas coisas que... que hoje eu vejo que... não... não são tão legais. Então, eu imagino... Mas você tem algum outro trabalho já na... Já. Na agulha aí para oferecer? O Evangelho, ele já estava... já estava... havia mandado para o concurso, mas ele estava engavetado já. Já estava trabalhando num outro romance, já estava no fim de um outro romance. Já acabou então? Já. Mas, por enquanto, eu não sei. Não sei o que vai ser. Não sei se ele vai ser publicado, não sei. Você tem que terminar o trabalho desse livro aqui. Tem que terminar esse trabalho aí, esse Evangelho. Tá certo. Mas, eu pretendo. O próximo... o próximo projeto que eu tenho é de uma trilogia. Já começa assim? Já projetou a trilogia? Já. A trilogia... o script dela está todo... todo feito. Eu concluí o primeiro do... o primeiro romance da trilogia. Parabéns. E é outra pegada, não tem nada a ver com o Evangelho... esse livro se passa na Argentina, na Suíça... Essa trilogia, ela se passa em Maringá, que é a minha cidade... então... Interior do... da Suíça para o interior do Paraná. É. É uma boa mudança. Tá certo. Então, boa sorte na sua... na sua caminhada, na sua recente caminhada aí na literatura brasileira. Eu agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.